Você sabia que o aluno do Instituto Mix tem disponível uma ferramenta incrível para gerir o seu negócio e acelerar ainda mais o seu sucesso? Gerencia AI! Uma plataforma exclusiva que ajudará você, aluno, a empreender e transformar a sua vida. A ferramenta conta com pote de atendimento, gestão de estoque online, links de pagamentos, gestão de clientes, agenda e muito mais. Tudo para que seu negócio já comece com o pé direito. Instituto Mix. Aprenda, empreenda e cresça. Estamos ao vivo? Está valendo, Márcio? Estamos já? Na IMTV Brasil? Ninguém me fala se eu estou ao vivo ou não. Eu devo estar, né? Está ao vivo? Bom, sejam bem-vindos! É para testar, né? Para saber se está tudo no ar. Bem-vindos à maior escola de profissões do Brasil. Bem-vindos ao Instituto Mix e você está na IMTV Brasil. É, a maior do Brasil tem uma emissora de TV própria. É, própria. A gente está aqui exclusivamente dos estúdios da IMTV Brasil para falar com você de um tema muito bacana. Você vê aqui tudo tecnológico, tudo bonito. Por trás das câmeras é uma tecnologia de ponta para levar para você o melhor conteúdo e a melhor explicação. Beleza, eu estou aqui com um convidado, eu trouxe convidados, desculpa, né? Um programa desse para falar aí para a turma do Nordeste, para a turma da Bahia. É claro que a gente ia trazer convidados, né? Eu trouxe... Deixa eu me apresentar, né? Eu falei, falei, não falei que eu sou. Muito boa tarde, meu nome é Jair Júnior, eu sou diretor comercial aqui do Instituto Mix Brasil. A gente fica aqui no extremo sul de Santa Catarina, que é a sede. Aqui é o coração do Instituto Mix e leva aí para mais de 600 escolas espalhadas em todo o Brasil. E se você está nos assistindo é porque você é um desses alunos dentro de uma dessas escolas. Bem-vindos, sintam-se todos abraçados. E eu estou comigo aqui, uma pessoa que, assim, eu tenho um apreço muito grande, né? Uma pessoa que eu gosto muito, trabalha aqui com a gente na área de TI, ajudou a desenvolver a ferramenta que a gente vai falar hoje. Ele que fez os detalhes, ele que decidiu a cor do botão, ele que decidiu como que ia ser, como que ia ficar. É Arthur Silva! Seja bem-vindo, Arthur! Jair, muito obrigado pelo convite aí, para a gente estar apresentando hoje essa plataforma incrível, que é realmente para impulsionar o negócio dos nossos alunos ali, né? Então, é isso aí, Jair, vamos! Seja, olha aqui, eu estou com o Arthur aqui do lado, coisa linda. Olha que homem bonito, gente, mas fica aí que ele é casado, para de ficar de olho nele. Muito obrigado, vamos juntos fazer, então, uma apresentação incrível. Primeira coisa, eu quero saber se você, aluno do Instituto Mix, tem aí baixado no seu celular o Mundo IEM. Jair, o que é o Mundo IEM? É o portal do aluno do Instituto Mix. Se você for lá na Play Store ou na Apple Store, você vai... Eita, o que foi isso? Você vai digitar lá Mundo IEM, vai aparecer um appzinho, você vai baixar. Você vai conseguir ver suas notas, presenças, boletos, a parte financeira, os cursos, a parte AD que vocês têm. Se você é aluno do curso online, você vai ver o seu curso por ali. E ainda, você vai ver uma abinha muito bonitinha ali embaixo, chamada Gerencia AI. Bora falar de Gerencia AI. O que é, como vem, aonde moram, onde vivem, o que fazem, o que é o Gerencia AI, hoje aqui no Globo Repórter. Mentira, não tem Globo Repórter, mas nós vamos explicar para vocês detalhado, passo a passo, de como você faz para ter essa plataforma, quase que não sai, essa plataforma que vai impulsionar os seus negócios. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. O diretor mandou falar mais, mas calmo. Calma, Gerencia. Tem ponto eletrônico, isso aqui é chique, né? Você vai, eu quero saber se você vai empreender. Você está fazendo o curso para quê? Para que você está investindo aí no seu conhecimento? Ah, Jair, eu estou fazendo um curso de confeitaria, eu quero ser confeiteiro, eu quero atender, eu quero fazer doce, fazer bolo salgado. Eu quero, eu estou fazendo barbearia porque eu quero ter minha barbearia. Eu estou fazendo lash designer porque eu quero trabalhar com cílios. Eu estou fazendo new designer porque eu quero fazer aquelas coisas bonitas nas unhas. Eu quero trabalhar para mim, eu quero ter o meu negócio. Eu quero ser meu chefe. Se você é um desses alunos, é com você o nosso papo de hoje. O maior desafio que nós encontramos na vida é como gerenciar tudo. Não só os negócios. Porque a gente precisa gerenciar tudo. É a casa, é o trabalho, é a vida, é as finanças, é as contas, é o estoque lá de casa, né? Porque você, quando você faz compra, você precisa saber quanto tem de arroz, quanto tem de feijão, né? Então a gente acaba organizando tudo mentalmente, nós que somos donos de casa. E isso acaba nos fazendo aprender um pouco sobre o que o gerencia e faz. Então, olha que legal. Já dei um spoiler do que ele faz. Ele gerencia e organiza a vida do empresário. Ele organiza a vida do micro empresário. Você ia gostar de ter um aplicativo, um site, algum sistema que gerenciasse e organizasse a sua vida? Toda vez que você colocasse ali, usasse um pacote de café para fazer o seu cafezinho, tivesse um sistema ali mostrando quantos tem no estoque, quantos usou, ia ser legal, não ia? Agora, no trabalho, na empresa, isso é fundamental. Então você precisa ter um sistema para te organizar e é o que a gente vai te apresentar agora. Márcio, vai pôr na tela o slide agora? Ó, perfeito. Tá grande, eu consigo ler. Vamos ter um papo cabeça sobre o gerencia aí. Gente, vocês conhecem os nossos diferenciais? A gente tem ensino híbrido, estrutura de qualidade, material didático moderno, especialíssimo, portal do aluno, que é o Mundo IEM, tem cursos extracurriculares, avaliação formativa, reposição de aulas, instrutores especializados, colaboradores, todos os nossos colaboradores são certificados, tem acompanhamento do seu progresso, garantia de aprendizado, certificado, formatura, assistência pós-curso, tem o IEMP que facilita o pagamento, você está dentro de uma comunidade de negócios e ainda tem o... Gerencia aí, volta pra mim, misericórdia. Faltou fôlego, Márcio. Uh, é muita coisa, né? É, só a maior do Brasil garante tudo isso e só a maior do Brasil te dá acesso gratuito, já larguei que é de graça, já larguei que você vai poder usar aí, gratuito para o Gerencia aí. Vamos pôr na tela, Márcio, pra eu te mostrar o que que é. Vamos entender essa novidade do que que é o Gerencia aí. Ele é um sistema de gestão para MEI, microempreendedor individual, então ele permite que o empreendedor gerencia esse negócio de forma prática e fácil. O que que ele tem, gente? Contas a pagar, cadastro de fornecedores, clientes, ele cria links de pagamento, então ele recebe ali do cliente, aqui estão as telinhas para você acessar pelo computador e nós vamos acessar e fazer toda essa movimentação. Pode pôr na tela do site, Arthur? Pode voltar para mim, Márcio. Então, é um sistema que dentro dele você vai fazer a gestão do seu negócio. Como assim, Jair? Se você é cabeleireiro, por exemplo, você consegue cadastrar ali que você tem 10 caixas de tinta, 20 caixas de condicionador, 5 caixas de shampoo e todo o resto que você tem. E conforme você vai usando ou vendendo, ele vai colocando automaticamente ali para você sempre ter um estoque fidedigno do que você tem. Então, você tem sistema de controle de estoque. Tem ou não tem, Arthur? Pode deixar o Arthur na tela ali, para falar com a gente. Então, tem sistema de estoque. Isso é legal, Arthur? Isso é incrível, né? Funciona. Funciona 100%. Quem vende, por exemplo, o bolo, pode cadastrar que tem 10 bolos. Ele vendeu e recebeu ali. Automaticamente desconta o estoque do bolo? Desconta o estoque do bolo. Automático. Automático. Não precisa mexer em nada. Olha que incrível. Você cadastra fornecedor. Então, você consegue cadastrar ali quem é o seu fornecedor de chantilly. O seu fornecedor disso, daquilo, do B, o C, o D. E você consegue ter todos ali. Quer fazer uma campanha para conseguir um desconto, conseguir um brinde. Você consegue ter todos ali na hora para vocês poderem saber. E além de cadastrar o cliente, que é o mais importante. Então, se você é barbeiro, você cadastra ali. O Arthur vai fazer o corte. Você cadastra ele. Quando ele vier novamente, não precisa cadastrar de novo. É só emitir o link e fazer o pagamento. O Arthur vai mostrar na tela dele agora o sistema. Quando você entrar no Mundo IEM, clicou em Gerencia I. Será que a gente consegue deixar a tela no fundo e o Arthur ali, não? Isso! Ó, perfeito! Quando a gente entra ali no Mundo IEM, clicou ali no Gerencia I. Ele vai... Volta para mim primeiro, Márcio. Deixe eu e o Arthur. Ele vai pedir para você cadastrar uma senha. Porque a gente vai explicar que ele mexe com dinheiro, né? Ele recebe dinheiro. Então, aquela senha 10, 20, 30, data de aniversário, não pode. Ele vai pedir para você cadastrar uma senha mais segura. Em seguida, vai confirmar os seus dados, seu e-mail. Tudo certinho. Depois que você confirmar tudo isso, você vai poder entrar pelo computador, pelo site, ou pelo celular, clicando ali pelo site também. O site qualquer, Arthur, é Gerencia I.com.br? app.gerenciai.com.br app.gerenciai.com.br Mas no aplicativo ele te direciona direto para lá também, tá? Pode pôr agora o site na tela. Entramos no site, Arthur. Vamos lá. O que a gente faz aqui? Bom, o primeiro passo, Jair, é que após o primeiro acesso do nosso aluno, ele precisa ter uma conta cadastrada, né? Uma conta bancária. Para aí, assim, ele conseguir fazer todas as transições ali, né? Aquele de valores, né? Pera, então isso é legal. Porque assim... Então, isso não é uma conta para ele. Não é uma conta. O que tem, então, é que é um sistema que gerencia os pagamentos, mas ele cadastra uma conta dele. Isso. Pode ser conta digital? Pode ser conta digital. Qualquer conta. Tem que estar só no CPF do aluno. Isso. Perfeito. O aluno, então, baixou, cadastrou. Pode pôr a tela lá, Márcio. E aí vai ter essa tela. Então, toda vez que eu receber algum valor pelo link de pagamento do gerencia aí, ele cai direto na minha conta ou ele cai... Eu preciso pedir para cair? Não. Tu tem duas opções, Jair. Ele vai cair todos os pagamentos, ele cai aqui dentro do gerencia aí. Tá. E aí, sim, tu pode fazer o saque do dinheiro manualmente, ou, então, você pode vir aqui em conta, né? Em conta bancária e definir para ele sacar automaticamente todos os dias. Entendi. Então, eu posso deixar automático tudo que entrar vai para a minha conta ou eu posso deixar tudo aí e vou e saco. Eu que escolho. Tem custo sacar esse negócio? Não. Para saque... É de graça? De graça. Meu Deus do céu, hein? Só a maior do Brasil. Vamos lá, Arthur. Mexer, então. Então, apresenta para a gente essa ferramenta toda. Apresenta todas as funcionalidades, todas as ferramentas. Vai ficar agora na tela o site, o Arthur, e a gente vai ver agora essas funcionalidades na prática. Vamos lá, então, gente. Primeiro acesso aqui, como eu falei ali, precisa ter um cadastro de conta bancária para conseguir usufruir de todas as funcionalidades aqui dentro do gerencia aí. Então, esse é um passo muito importante no seu primeiro acesso, tá? Após o primeiro acesso aqui, a gente tem no nosso painel questões de faturamento, de vendas, quanto de saldo a gente tem aqui, né? Ele lembra, sim, um aplicativo semelhante a banco, né? Onde a gente tem os valores aqui, bem como mais vendidos e os tipos de recebimentos, tá? Então, essa é a nossa primeira tela aqui dentro do gerencia aí. Agora, explorando um pouquinho mais, a gente tem aqui questões de histórico de transações, né? Então, como extrato e saldo, né? A gente consegue estar visualizando aqui por período, né? Por data. Então, a gente tem diversos filtros interessantes aqui, onde você consegue ter o controle, né? Uma liberdade de estar vendo as entradas, saídas de valores aqui e também o histórico financeiro do seu negócio, né? O que é muito importante, né? A gente tem os filtrozinhos aqui em cima. Além disso, né? Entrando nessa parte de saldo, né? Controle financeiro, a gente tem a parte de recebíveis, tá? Esses recebíveis aqui é tudo que vai entrar futuramente na tua conta, né? Então, pelo link de pagamento, todas as entradas de dinheiro aqui vão entrar na parte de recebíveis, tá? A gente, infelizmente, não temos nada para entrar aqui na nossa conta, mas na sua aí vai ter, tá? A gente tem também fluxo de caixa, o que é muito legal. Olha só, a gente tem aqui a questão de faturamento, questão de despesas, quanto que a gente tem a receber e o saldo atual, né? A gente está negativo aqui com menos R$31,00. Mas a gente tem um gráfico bem legal aqui, interessante, onde a gente consegue ver todas as entradas, o que tem de despesa e o que temos a receber, tá? Então, a gente tem todo esse controle. Além disso, a gente conta também com uma agenda, né? Onde a gente consegue ver por data tudo que é recebível ou tudo que é pagamento, tá? Então, a gente tem todos esses controles, né? De despesa, de entrada e saída de dinheiro. Então, isso é uma coisa muito importante e interessante para a gente se ter no nosso negócio, né? É bem completo, né, Arthur? Não, tem de tudo, Jair. Nossa, eu estou achando, assim, que até eu que não sou empreendedor, que trabalho, eu vou usar para ir casa, para ficar, para colocar as coisas em casa, para me organizar a minha vida financeira, né? Eu já pensei em fazer isso também. Bom, temos aqui a questão de saques, né? Onde mostra aqui, por exemplo, esse último saque que teve aqui na minha conta foi automático, foi após aquela função que a gente ativa de saque automático. Entre tantas outras, foram tudo manual, né? Então, a gente tem essa função e também o histórico de saques, tá? Agora, trazendo mais uma parte gerencial, mais uma parte administrativa, a gente tem aqui os cadastros de clientes, né? Olha só que legal, a gente consegue estar cadastrando clientes aqui, seja por pessoa jurídica, pessoa física, né? Então, a gente tem informações de contato, endereço, nome do nosso cliente. Temos as opções ali de cadastro de fornecedores, né? Que o Jair falou ali, que é importante também. E também, nem sempre você vai só oferecer produtos e nem sempre você vai só oferecer serviços. Às vezes você tem uma mescla de ambos ali, então você consegue estar cadastrando produtos, onde a gente tem quantidade de estoque disponível, quanto que foi reservado, quanto que foi vendido, né? Valor de venda, então a gente tem tudo isso aqui na parte de produtos. E já na parte de serviços, a gente tem aqui os serviços que você oferece, né? Então, a gente tem uma diferença entre um e o outro. Então, eu consigo ter os dois. Eu consigo cadastrar produto, se eu vender produto, se eu vender bolo, se eu vender shampoo, se eu vender qualquer coisa. E eu consigo cadastrar serviços, se eu vender design de sobrancelha, unha, corte de cabelo, massagem, qualquer outra coisa de serviço, né? Exatamente. Olha que legal. Às vezes, tu é lá manicure, tu faz o teu serviço, que é pintar as unhas, mas também tu vende esmalte, vende lixa, vende essas coisas aí. Então, é bem interessante essa parte também. E aí, a gente tem aqui a parte mais legal, que é a parte das vendas, né? Onde a gente consegue registrar as nossas vendas, tá? Ah, que legal. Então, eu consigo registrar minhas vendas aí. Consegue registrar também. Eu achei que ele só gerava link. Então, ele deixa tudo organizadinho. Eu consigo saber quanto que eu vendi de um produto, de outro, de um serviço ou de outro. Eu consigo ter uma gestão disso também. Consegue ter uma gestão de tudo. Rapaz, vocês não estão doidos de dar isso de graça, não? É. Ser aluno do Instituto Mix tem muita vantagem ultimamente, viu? Isso aí. Antes de eu entrar aqui na parte da venda, eu queria mostrar uma coisa também que é interessante, que é o nosso FAQ. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente tem aqui umas perguntas frequentes, onde tem um texto ou vídeo aqui explicando tudo o que pode ser feito aqui dentro. Muito legal isso. Dá um exemplo de uma pergunta que tem aí, Arthur. Vamos lá. Minha conta está com status pendentes. Como faço para validar? Para validar sua conta, basta adicionar uma conta bancária na plataforma, que foi o que a gente falou no início dessa live. Confira o passo 3 deste tópico para orientações mais detalhadas, como realizar esse processo. Então, está aqui o passo 3 com o vídeo também. Ah, e tem um videozinho explicando como faz. Como faz. Então, o aluno que está nos assistindo agora, ele consegue tirar a dúvida dele no próprio aplicativo, ver um vídeo, eu acredito que seja prático, fazendo como faz. Isso. Muito legal isso também, viu? Porque eu mesmo, às vezes, dá um bug na cabeça com tanta coisa no dia a dia, a gente esquece de fazer, e às vezes não sabe fazer coisas básicas. E às vezes a gente vê um videozinho, a gente lembra na hora ali, fala, poxa, era tão simples, né? Isso, exatamente. Muito bom. Bom, vamos voltar ali para a parte de vendas. E aí a gente tem aqui um histórico das nossas vendas, e também a gente consegue aqui registrar uma nova venda. Então, a gente pode registrar vendas por link de pagamento, por boleto, por Pix, dinheiro, cartão de crédito. Ele faz boleto? Ou débito, faz boleto. Então, eu consigo gerar um boleto para o meu cliente pagar daqui 2, 3 dias? Consegue gerar um boleto. Tem custo? Não tem custo. Boleto, não? Boleto tem, na verdade tem custo, e eu vou até olhar aqui, Jair, que eu também não me lembro. Mas aí tem no próprio site, tem essas informações? Tem no próprio site, olha só. Olha lá, tem todas as informações já. Conta, plano de vendas e taxas. Legal. E aí a gente tem aqui todas as taxas da plataforma. Das bandeirinhas dos cartões, né? Das bandeirinhas dos cartões. Isso aí. Muito massa. Então, tem todas essas informações dentro do próprio Gerencia AI. Isso aí. Então, parte de vendas, a gente consegue estar gerando qualquer tipo de cadastro aqui de venda, né? Então, por boleto, por PIX, por link de pagamento. E a gente seleciona aqui os clientes que a gente tem cadastrado. Podemos selecionar aqui produto, serviço. A gente pode até, inclusive... Colocar mais de um. Colocar mais de um. Muito legal. Então, a gente tem todos esses... Opa, até acrescentei um a mais aqui. A gente consegue estar acrescentando todos esses produtos aqui, tá? Muito bacana, hein? Aí ele vai gerar um link de pagamento. Vai gerar um link de pagamento. Se eu estou com o cliente ali na hora, eu mesmo abro o link e faço o pagamento com o cliente. Consegue fazer o pagamento com o cliente. Se o cliente está à distância, eu mando o link para ele e ele paga da casa dele. Exatamente. Precisa de cadastro para o cliente pagar, não? Não, não precisa de nada. É simples. Ele vai entrar o link, colocar os dados e pagar. Exatamente. Entra no link, bota os dados e paga. Muito simples, né? Caramba, gente. Olha, muito bom. Eu quero, assim, dizer que... Dá parabéns para você, Arthur, a sua equipe do TI que desenvolveu a ferramenta. Parabéns para o Instituto Mix por pensar em disponibilizar uma ferramenta com tanta validade, com tanto valor agregado para o nosso aluno. E é pensando em você que a gente disponibilizou essa ferramenta. Você vai poder assistir todos aqueles tutoriais, quantas vezes for necessário. E o melhor, pessoal, não tem custo enquanto você for aluno do Instituto Mix. Aí entra o pulinho do gato, né? Mas depois, Jair, que eu terminar meu curso, eu vou perder? Não. A ferramenta vai ficar para você ainda por seis meses. Depois tem o valor promocional, que aí vai ser da promoção do mês que você estiver, para poder ficar com a ferramenta. Essa ferramenta custa em média de R$200 a R$300, depende da região. Então, coloca ali uma média de R$250 por mês para você ter essa ferramenta de gestão. Você está tendo de graça, sem investimento nenhum, simplesmente pelo fato de ser aluno da maior escola de profissões do país. Jair, eu gostei tanto que eu quero que eu tenha um amigo que eu sei que ele vai querer, que ele vai fazer. Você indica ele para fazer o curso com a gente. Ele vai fazer o curso e ter a ferramenta de graça. Vai ser mais barato do que comprar a ferramenta. Então, é a hora de você parar o que você está fazendo, abrir o celular, ir no Mundo IEM, baixar lá o... Abrir o Gerenciaí, fazer o seu cadastro e vir para o mundo tecnológico da maior escola de profissões do Brasil. Beleza, pessoal? Sim ou não? O Márcio vai pôr um videozinho para você. Quando voltar, tem uma surpresa. Põe aquele videozinho, Márcio, do Gerenciaí. Você sabia que o aluno do Instituto Mix tem disponível uma ferramenta incrível para gerir o seu negócio e acelerar ainda mais o seu sucesso? Gerenciaí. Uma plataforma exclusiva que ajudará você, aluno, a empreender e transformar a sua vida. A ferramenta conta com... Cote de atendimento, gestão de estoque online, Links de pagamentos, gestão de clientes, agenda e muito mais. Tudo para que seu negócio já comece com o pé direito. Instituto Mix. Aprenda, empreenda e cresça. É hora de aprender, empreender e crescer com a maior do Brasil. Eu trouxe o Arthur aqui para o nosso palco chique, bonito. Né? Gostou, Arthur, do palco principal? Eu não quero mais ser daqui. Para dizer que você está no lugar certo, você fez a escolha certa. O seu curso é a chave do seu sucesso. E se depender da gente do Instituto Mix, você vai ter todas as ferramentas para construir uma história inédita de sucesso na sua vida. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Beijo no coração. A gente se vê por aí, pessoal. Tchau, tchau.